Já vinha com onde você tá com ele, né? Só pra me esquecer Será que ele sabe disso? Que você liga pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade, pede pra voltar Me disseram o tempo desse, quase surta Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar O ditado é certo, depois que perde sabe valorizar O ditado é certo, depois que perde sabe valorizar Já vinha com onde você tá com ele, né? Só pra me esquecer Será que ele sabe disso? Que você liga pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade, pede pra voltar Me disseram o tempo desse, quase surta Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar O ditado é certo, depois que perde sabe valorizar O ditado é certo, depois que perde sabe valorizar Que você liga pra mim toda madruga Que você liga pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade, pede pra voltar Me disseram o tempo desse, quase surta Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar O ditado é certo, depois que perde sabe valorizar Que você liga pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade, pede pra voltar Me disseram o tempo desse, quase surta Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar O ditado é certo, depois que perde sabe valorizar O ditado é certo, depois que perde sabe valorizar O ditado é certo, depois que perde sabe valorizar O ditado é certo, depois que perde sabe valorizar